A Banda de Rock Reclive Com o baixista Will e com o guitarrista Wellington Boa tarde meninas e menina, né? Como é que surgiu a banda? Bem, a banda foi a união de meninos que já sabiam tocar instrumentos, né? E a gente queria criar tipo um diferencial Uma banda que tivesse vocalista feminina Que aqui em Boa Vista tinha uma banda que tinha vocalista menina e ela tocava reggae E a gente, como a gente queria causar, né? Ter uma coisa diferente, a gente criou uma banda com vocal feminino E a gente montou o Reclive Por que Reclive? Reclive porque a gente sempre pensa em montar uma banda E geralmente coloca aquele nome inglês enorme, assim Die, Fire, não sei o que A gente pensou num nome brasileiro Mas que não existisse, né? Que fosse um nome criado pela gente Uma coisa diferente Isso E a gente conseguiu Reclive cola, é uma coisa pequenininha que fica Reclive, Reclive E a produção do CD, como é que está? Bem, a gente está no início, né? A gente está gravando Termina de gravar a primeira faixa agora Mas se Deus quiser, daqui a final do ano A gente pode estar com o nosso CD na mão Trazendo aqui pra gente mostrar É, pois é Então vamos ouvir uma música de vocês? Sim, vamos lá Tentar fugir e desistir Será mais fácil resistir Ter sonhos não é mais um motivo Seguir em frente e correr o risco Legal E de onde é que vem a inspiração para compor? Bem, quem compõe as músicas sou eu Dá pra perceber que as letras são bem assim, de menininha Melosas, ai para Eu penso assim, eu crio as músicas Eu penso sempre em algum personagem Alguma pessoa, em um adolescente Eu viso muito esse público, né? Porque é um público que compra CD É um público que curte a música E eu sempre penso nisso também Aí eu crio, eu imagino, vai Um adolescente que está passando aquelas fases tubuladas Aí eu faço as letras Mas é bem bonita essa letra aqui dessa música Quais as influências da banda? Bem, a banda, a gente tem muitas influências Porque cada integrante Porque o rock, ele é diverso, né? Tem vários estilos Cada integrante colocou um pouquinho do que ele curte Tem metal, tem... Se você ouvir mesmo a banda em si Tu vai ver pegadas de metal, de hardcore De punk, tu vai ouvir várias coisas É bem interessante ouvir Por isso que é a alternativa A gente juntou quase tudo aí e fez a reclique Tudo junto, tudo misturado? Tudo misturado Vamos ouvir outra música? Vamos lá Essa se chama Reconstruir Pra reconstruir Tudo que a gente perdeu Vou tentar fingir Não quero te esquecer Pois quem sabe um dia Eu possa te encontrar E assim serei E serei feliz outra vez Legal! Além da produção do CD Quais os projetos que a banda tem aí pra este ano? Bem, o nosso maior projeto Como a gente já falou É o nosso CD, né? Porque é um desafio pra banda Porque a gente vai gravar nosso primeiro EP agora E é o nosso maior desafio E a gente também quer divulgar Nas redes sociais que a gente tem Facebook, Twitter, Youtube E a gente quer também fazer shows grandes Que a gente vai fazer agora Não é o grande evento que tem aqui em Roraima Que é a Paixão de Cristo Que acontece na cidade do interior E é um evento bem grande Que junta bastante gente E a gente vai tocar lá E também é uma das nossas realizações Porque eu, baterista e o guitarrista A gente é de Mucajaí É, mas já tem projetos, né? Para o fim de ano Conta um pouco aí Bem, a gente juntamente com o coletivo de Manaus A gente tá querendo, né? Se tudo der certo Nosso CD ficar pronto A gente tá pegando as malas E vamos pra Manaus Pra o pessoal de Manaus aí Conhecer mais um pouco do nosso trabalho também Se Deus quiser Vamos de lá pra outros Pra outros Até chegar em Japão É, quem dera, né? E onde encontrar mais informações Da banda Reclive? Bem, no Facebook Você coloca lá Em procurar Reclive Vai aparecer a nossa página Lá tem tudo da gente Tem todas as páginas Todas as nossas agendas Se você quiser deixar dinheiro A gente aceita A gente aceita qualquer coisa Sugestão, críticas Patrocínio Então, a gente tá também Tem vários vídeos no YouTube Mas se você quiser ver É só entrar na página do Facebook Que é a nossa página principal Que a gente tá utilizando Tanto porque tá sendo um meio Bem utilizado ultimamente E a gente tá mais com ele também E no TNT também Que é o Toque no Brasil Coloca lá Banda Reclive E também tá gente Legal Obrigada pela participação Deixa o espaço aí Pra você fazer as considerações finais Bem, a gente agradece Ao coletivo aqui de Roraima Que é a Nua Cultural A todas as pessoas Que diretamente, diretamente Nos ajudam, né? Posso falar alguns nomes O Pablo, o Manuel Que são pessoas que ajudam bastante a gente E a gente tem que agradecer muito a eles Tanto pelo início da banda Que acho que eles que deram aquele empurrão Pra gente estar aqui hoje Às nossas famílias Porque sem eles A gente não tava aqui também Que eles ajudam a gente muito mesmo E eu acho também Pelos meninos também Que sou muito grata Por eles serem São pessoas maravilhosas Que a gente se dá muito bem mesmo E é isso Obrigado também O programa Pelo convite Ó, nós vamos ficando por aqui Ao som da banda Reclive A gente vai tocar a nossa música Tema Que é Minha Razão Que é a nossa música Do nosso álbum Do nosso primeiro CD Eu não sou a pessoa perfeita Tem coisas que eu deveria ter mudado Mas eu continuo aprendendo Eu nunca quis fazer aquelas coisas com você E antes de ir Quero que você saiba Eu encontrei uma razão pra mim Pra mudar o que eu costumava ser Tenho uma razão Tenho uma razão Pra recomeçar Essa razão Essa razão é você Eu sinto muito Se te magoei É algo que eu tenho Que conviver Todos os dias E toda dor Que eu te fiz Passar Eu gostaria Eu gostaria De mudar Tudo E ser a única Na sua vida Eu encontrei uma razão Pra mim Pra mudar o que eu costumava ser Tenho uma razão Tenho uma razão Tenho uma razão Pra recomeçar E essa razão é você Eu gostaria Eu gostaria E você gostaria Teste